Galera, aqui o vídeo é bem rapidinho, só pra avisar pra vocês que eu abri a nova era E se você tem aqueles requisitos que eu mandei lá naquela última vez no vídeo Que teve mil e poucas visualizações, eu fiquei surpreendido com isso Porque eu achei que ia ter pelo menos umas duzentas só Tipo, eu não achei que ia passar disso E chegou a mil e poucas visualizações Então se você tá vendo esse vídeo, a nova era tá aberta E você já pode entrar É só você ter quatro heróis, quatro quarenta, quatro estrelas E sete heróis, quatro estrelas, três trinta Tem lá as pontuações de doação E tem também as marcas de... As marcas lá pra você atingir em conclusão, duelista, etc Então, nova era aberta, se quiser entrar A sigla é essa Um negocinho lá de primeiro N, assento, não sei o nome desse assento E e outro negocinho do primeiro Nova era, você coloca isso aí, pronto Achou a nova era Tem eu e mais um cara aqui E é só esperar vocês chegarem aí Que nós já vamos começar a aliança Primeira semana vai ter só M3 Porque tem que esperar lotar a aliança Pra poder pegar a... Pra poder começar as doações E todo mundo começar a fazer M4 e M5 Espero que vocês compreendam isso E... Bora fazer essa família novamente E... Fui! Fui! Tchau, tchau